Para você imagens do ano de 1996, Campeonato Brasileiro, uma tarde de muito sol, uma tarde muito bonita em Porto Alegre, o Estádio Olímpico recebendo um público sensacional, a segunda partida de Grêmio Goiás valendo pelas semifinais do Campeonato Brasileiro. Tem o Alex que vai ficar a ponta-pé inicial, o Grêmio jogando com Darley, Arce Rivanora, Wilson, Roger, Goiano, João Antônio e Emerson, Ailton, Zé Alcimio e Paulo Nunes. O Goiás e Kleber, Indus, Silvio, Criciúma, Richard, Augusto, Romeu, Heidner, Evandro, Lúcio, Alex e Tulli. O técnico do Goiás é o Paulo Gonçalves, o técnico do Grêmio Luiz Felipe Scolari. Árbitro, Cláudio Sergura, auxiliar número 1, Aristê Tavares, número 10, Lúcio 1, Mão Fim. É o dia 8 de dezembro de 1996. Vai a devolução do goleiro Kleber para a equipe do Goiás. Subiu aqui no meio de campo, tocando cabeça roja, fica a bola do mirado pelo Grêmio, a Dilson. Procurou Paulo Nunes aqui pela ponta, não deu certo. Emerson. A outra semifinal reunia Português e Atlético Mineiro. O Grêmio queria uma vitória, preceptava de uma boa vitória, para poder garantir o segundo jogo das sinais em Porto Alegre. Grêmio e Goiás, primeiros instantes, 0 a 0. Você tem aí o placar do Campeonato Brasileiro de 96, nos clássicos do Bando Esportes, para você. Carregando essa bola o Augusto, fica a bola com o Romeu. Trabalhando a jogada Lúcio, bom jogador. Bola Alex. A Dilson. Toca para o Roger, procura Paulo Nunes. O Goiás começa com muita vontade. Primeiro jogo, o Grêmio ganhou de 3 a 1, Goiás. Aí trabalhando essa bola o Augusto, para a representação do Goiás. Toca para a Richa. Lúcio. Escapou da primeira, marcação da segunda, esticou demais, vai sair da Arneio. Apareceu nos falta do Rivarola. Assim também interpreta o árbitro, Cláudio Sergueira. Que confere a falta, que acontece a 3 minutos de jogo no primeiro tempo. Estamos curtindo juntos. Uma das partidas históricas do arquivo do Bando Esportes, Campeonato Brasileiro de 96. Grêmio e Goiás. Semifinais do Campeonato Brasileiro daquela temporada. Jogo no Estádio Olímpico, com mais de 50 mil pessoas presentes. Confabulando os dois jogadores. Do Goiás, Augusto e Romeu. Romeu bateu, passeu! Também caiu e não achou, hein? Tive a impressão de que ele tocou de leve na bola, o goleiro da Arneio. Cedendo a escanteio. O Afto acabou dando tiro de meta. Os jogadores do Goiás reclamaram tiro de canto, mas o Juiz deixou a tiro de meta para a Darnay. Vai Darnay. Lúcio. Falta do Grêmio. O detalhe se confere que a pauta foi realmente caracterizada. Bole em profundidade para a saída de Darnay. O Campeonato Brasileiro de 96 para você no Bando Esportes. A exclusividade para todo o Brasil do arquivo do Bando Esportes. São mais de 30 anos de arquivo. Com jogos espetaculares. Configurando esse Brasil quanto é campeão do mundo. Goiano. Atrás da roja. Luiz Carlos Goiano mais uma vez. Emerson. Arce procura bater de qualquer maneira. Bate de pé esquerdo. Volta a bola para o seu pé esquerdo. Não se em profundidade para ninguém. Tiro de meta para o goleiro Kleber do Goiás. Passamos de 5 minutos de jogo no primeiro tempo. 0 Grêmio, 0 Goiás. É difícil para sair jogando ali. Siga o Criciúma. Bate de qualquer maneira. A bola volta para cima do Criciúma. Lúcio. Procura o lado esquerdo. Augusto aqui correndo pela lateral esquerda. Lúcio mais uma vez. Augusto. Toca a jogada aqui com o Evandro. Olha o cruzamento. A bola pegou na cabeça do jogador do Grêmio. E fica com o Rivarola. Com tranquilidade procura devolver para o campo vestido. Mas de qualquer maneira. A bola acabou ficando nos pés do jogador do Goiás. Outra vez Augusto. Camisa meia dúzia. Quis inverter completamente a jogada buscando o Índio aqui pela ponta direita. Não deu certo. A bola acabou pegando no jogador do Grêmio. Chute do Túlio. Saiu o lateral. Bola de Índio. Ailton marca a distância. Ele tenta sair da marcação. Alex. Procura Lúcio pelo meio. Fiz arrumar a falta. Hoje estava perto do Grêmio. Só mandou seguir. José Alcino voltou para buscar aqui atrás para ajudar. Goiás recupera a posse de bola com seu volante Romeu. Augusto. Correu demais. Não passou. Apostou corrida com a bola. Ele perdeu. É apenas tiro de meta para o Danley fazer a cobrança. Bande Esportes e Grêmio e Goiás 1996. Vai dar lei para fazer a deposição de bola a jogo. Ao Estádio Olímpico recebendo uma plateia sensacional. Revolução de qualquer maneira de Goiás. zero para o Grêmio e zero para o Goiás. Passamos de sete minutos de meio no primeiro tempo. Placar de zero a zero. Jogo bastante equilibrado até agora. Ao Grêmio. Silvio Criciúma está jogando muito bem. Vai para a antecipação. E acaba recebendo falta. Silvio Criciúma quem cobra procurar Túlio. Afasta de qualquer maneira a Dilson para a equipe do Grêmio. Gostamento é Paulo Nunes. Está isolado sozinho aqui na frente. Ninguém para ajudar. Tem que se virar sozinho. Você viu a bola brigando a bola com camisa 11 de Ailton. Mas pegou a falta favorecendo a equipe do Grêmio. Volta para a cobrança do camisa 11 do Grêmio, Ailton. Saiu dali. Pediu para o Arce fazer a cobrança. Muito longe para um tiro direto a gol. Mas ele é mestre também. Ergue a bola para a cabeçada de alguém. Banda Esportes jogando com você Grêmio e Goiás. Para a cabeça de alguém. Quem sobe e joga para fora é Silvio Criciúma. Fica a bola dominada pelo jogador camisa 5, João Antônio. João Antônio substitui a Adinho que ficou fora dessa partida. Porque tomou o terceiro cartão amarelo no segundo jogo. Bola de Índio. Índio faz o levantamento do Buscuta Turo. Virou de primeira tapasse para o André. Estava bem colocado o André. Zero Grêmio, zero Goiás. Você confere-me para cá. Vamos para 10 minutos. Aí a bola dominada pelo time do Grêmio que tenta sair aqui com seu médio volante. João Antônio. Bola pelo lado esquerdo para Ailton. Vem embora. Ailton. Indy dá duro em cima dele. Emerson. Caiu, rolou a bola para a entrada de Alvéns. E Alcino chega a Jagas. Bora, bota para fora. Indy apareceu na hora H. E botou essa bola para ele de fundo. Cerdeiro deixou o lance seguir. Na falta que havia sido caracterizada em cima do jogador Emerson. Corner para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Passamos de 10 minutos de jogo. Zero para o Grêmio, zero para o Goiás. O Grêmio ganhou o primeiro jogo em Goiás por 3 a 1. O empate também classifica o time de Grêmio. E aí vem a bola. Outra chance para o Afs. Para alguém de primeira. Emerson. Virada de Emerson para fora. Tiro de meta. E aí vem o goleiro Kleber para fazer a devolução de bola. Kleber soltando forte, buscando o lado esquerdo onde estava colocado Augusto. Mas pegou uma falta, favorecendo a equipe do Goiás. Técnico do Grêmio, Luiz Felipe Scolari. Mas vem o Silvio Criciúma. O Grêmio brigando com o João Antônio. Perdeu o controle de bola, fica com o Alex. Procura pelo meio, bola tocada para Lúcio. Abra a jogada na esquerda para bater o lateral. Augusto bateu. E Varola tirou dali. Vai ver o Grêmio saindo no contra-golpe. Zé Alcindo. Estava sumido no jogo, Zé Alcindo. Ele cruza em direção à grande área para ninguém. Índio, de qualquer maneira, despacha essa bola para o lateral. Goiás parte para cima do Grêmio. E o Grêmio procura trabalhar em contra-golpe. Lateral, bola agora para o jogador Roger. Zero Grêmio, zero Goiás. Você está acompanhando conosco o Grêmio e Goiás de 96. E dia 8 de dezembro de 96, o segundo jogo entre ambos, pelas semifinais do Campeonato Brasileiro. As outras semifinais eram disputadas por Portuguesa e Atlético Mineiro. A Dilson procura Paulo Nunes. Índio apareceu para cortar. Na sombra da bola, o Jesus pegou uma falta favorecendo o Grêmio. Luiz Carlos Goiano. Vai para fazer a cobrança, Arce. Jogou mal na bola, jogou lá longe. É tiro de meta para o goleiro Kleber. Grêmio tranquilo, ganhou o primeiro jogo de 3 a 1. Aí, Silvio Criciúma, no detalhe, o capitão do time do Goiás. Alex, volta para buscar. Combinação errada, a bola volta para o setor ofensivo. Vai ficar dominada pelo jogador Roger do Grêmio. Está ali com o Rivarola. Ninguém ao acosta, ele pode sair com tranquilidade jogando essa bola aqui para o setor ofensivo. Em busca de Zé Alcino. No bate e rebate, a bola fica com ar, se joga para Paulo Nunes. Silvio Criciúma levou a falta de vencida. Foi atingido na falta, mas o Jesus resolveu parar para marcar a falta em cima de Silvio Criciúma. Grêmio 0, Goiás 0, você acompanha. Vamos para 15 minutos de jogo no primeiro tempo. Semifinais do Campeonato Brasileiro, você está curtindo conosco. De 1996, do arquivo exclusivo do Bande Esportes para todo o Brasil. Um presentão para o nosso amigo assinante. E aí nós estamos localizando a trajetória do Grêmio. Na temporada de 96, trajetória repleta de glórias e de grandes conquistas com o comando de Luiz Felipe Escolari. Evandro tentou tocar pelo meio, deu para ninguém, deu a bola de presente para a defensiva do Grêmio. A Dilson bate buscando a Paulo Nunes. Antecipação do Silvio Criciúma. Falta marcada, o torcedor protesta contra essa marcação do Cerdeira. Achando que a falta foi em cima do Paulo Nunes, e não ao contrário. Aí outra falta aqui pelo meio. O jogo vai ficando truncado a esta altura dos acontecimentos. Quando nós passamos de 15 minutos de jogo. Jogo bastante equilibrado até agora. Vem embora Zé Alcino. Toca a jogada mais atrás. Ailton. Emerson. Bom lance. Zé Alcino vem embora. Pode cruzar, bateu direto. Em cima do zagueiro do Cuiás. Foi o Richard quem tirou essa bola. Um lance realmente perigoso, criado pelo ataque do Grêmio Porto Alegrense. Aí a repetição do lance pra você. Olha o Richard tirando. Zero Grêmio, zero Goiás. Você confere no placar do Bande Esportes Campeonato Brasileiro de 96, na história dos nossos grandes clássicos. Esse é o jogo do dia 8 de dezembro de 96. O Grêmio tinha ganho o primeiro em Goiás de 3 a 1. E agora tinha o segundo jogo. Nas outras semifinais jogavam Português e Atlético Mineiro. Está aí o Camisa 4, a Dilson. Ficou essa bola para o goleiro Darnley. Aí Darnley. Zero a zero a placar, né? Busca Paulo Nunes aqui pelo campo ofensivo. Quem devolve é Silvio Criciúma. Fica a bola pelo meio com o Romeu. Volta em cima do João Antônio. Esse Camisa 5 que aparece no meio da foto pra você. Só lembrando, ele joga no lugar do Dinho. Que no último jogo recebeu o terceiro cartão amarelo. Paulo Nunes. Tenta levar a marcação do Silvio Criciúma. Não deu. Recuperação do Goiás. Aliás, do Grêmio. Ailton. Insistiu no lance individual. Dois caros, o Goiano cruzou, sai o goleiro. Vai buscar lá em cima, Kleber. Bonita saída do goleiro goiano. Estádio lotadinho, você percebe. Estádio Olímpico de Porto Alegre. Grêmio começa a crescer no campo. Richard acabou tocando essa bola, ficou reclamando empurrão. O auxiliar acabou marcando escanteio e favorecendo a equipe do Grêmio. Arce. Ajeitando a bola no chão para fazer a cobrança. Zero a zero. E aí vem a bola para a área do Goiás. Paulo Nunes virou de primeira, mas com falta. Ele fez a falta em cima do Augusto, percebeu a arbitragem e marcou. Está aí Paulo Nunes para você. Devolução do goleiro Kleber do Goiás. Zero a zero. Esse resultado era muito bom para o Grêmio, né? Que havia ganho a primeira por 3 a 1. Lateral para o jogador Roger. Aqui atrás fica Silvio Criciúma. Tenta tocar a bola para a Índia e tomou tranquilidade. Consegue passar a jogada para a Índia. Índia. Alex. O Roger acabou tocando essa bola para a lateral. Aí o Índio. Tenta a bola para a equipe verde-branca de Goiás. Joga aqui na frente. Túlio. Tenta controlar a jogada. A segunda tentativa de Túlio. Para a entrada de Lúcio. Muito marcado no meio da zaga. Está congestionado no meio da zaga do Grêmio. Olha o Paulo Nunes volta para buscar. O África pegou uma falta do Richard. Em cima do Paulo Nunes. Foi empurrado o Paulo Nunes. O árbitro viu e marcou a falta favorecendo a equipe do Grêmio. E cobra para a Dilson. Outra vez ele busca a passagem de bola para a Arce. A combinação com o Zé Alcindo aqui pela direita. A bola acabou sendo tocada pelo Richard. Em arremesso lateral para o Grêmio e Porto Alegrense. Arremesso lateral para a Arce. Zé Alcindo tenta o cruzamento. A bola acabou saindo. O Bandeira deu a saída de bola. Só tiro de meta. Zero Grêmio e zero Goiás. Passamos de 20 minutos. Sai a bola dominada pelo jogador. Romeu entregando para Heidner. Richard, camisa 4. Sai com a jogada pelo lado esquerdo com tranquilidade. Procura o lançamento em profundidade para ninguém. Só a saída do goleiro Kleber. Trabalha essa bola o time do Grêmio. Emerson tenta a passagem pelo meio e não deu. Fica a bola mais atrás com o Grêmio. Zero a zero é o placar. Bom lançamento para Paulo Nunes. Vai no fundo, esticou demais, saiu. Acabou se atrapalhando, apostou corrida com a bola e perdeu. Paulo Nunes. Camisa 7 do Grêmio de futebol Porto Alegrense em plena forma. Vai para a devolução Kleber, goleiro do Goiás. Está aí Kleber. Joga essa jogada mais aqui na frente. Procura Lúcio. Fica mais atrás a bola com o Rivarola. Varola para Paulo Nunes. Tenta a passagem, não consegue. Atrás, Silvio Criciúma. Ajeitando a jogada para Romeu. Aí, Índio. Troca-bolas pelo setor defensivo. O time do Goiás precisa, de qualquer maneira, jogar pela vitória. E precisa fazer três gols no Grêmio. Aí, Túlio. Volta para Bussac. Atrás, o Túlio. Bom lançamento. Lindo lançamento para Lúcio. Saiu da lera. Gol! Lúcio para o Goiás. E que lançamento do Túlio, hein? Vinte e dois e trinta do primeiro tempo. Um lançamento sensacional de Túlio. Lúcio tirou o Darnay que passou lotado no lance. Para calar o Estádio Olímpico com mais de cinquenta mil pessoas. Esse gol, marcado por Lúcio, que faz um a zero. O passe realmente do Túlio foi um primor. E aproveitou o Lúcio, o artilheiro que é. Tirou a marcação do goleiro e botou lá dentro. Aí, o Rivarola estava reclamando e tomou o cartão amarelo. E o Barola tomou o terceiro cartão amarelo. E fica fora se o Grêmio passar para as finais. Provavelmente contra a Portuguesa ou o Atlético Mineiro. Olha o lançamento aqui na frente para Zé Alcindo. Virou? 1 a 0. O Goiás vai vencendo o Grêmio de Porto Alegre. Em pleno Estádio Olímpico, lotadinho. Recomeça Richard para a equipe do Goiás. Um time bom, respeitabilíssimo, o time do Goiás. Encarando o Grêmio de Porto Alegre no Estádio Olímpico. Silvio Criciúma. Aí para Richard. Olha aqui na frente, vai dominar a Rivarola. Para Arce. Tarde de muito calor em Porto Alegre. Por ocasião desse jogo entre Grêmio e Goiás. De 1996. Que você está curtindo conosco aqui no Bande Esportes. Do arquivo exclusivo. Do Bande Esportes para você. Os grandes feitos do futebol brasileiro estão todos guardados com carinho. No arquivo do Bande Esportes. E hoje estamos mostrando esta jornada do Grêmio Porto Alegrense de 96. Em busca do título de campeão brasileiro. Que ganhou a primeira partida por 3 a 1. Na quinta-feira. Em Goiânia. E agora neste domingo vai perdendo o jogo por 1 a 0. Mas ainda tem muito chão pela frente sem dúvida alguma. Aí Romeu. Procura jogada com Evandro. Evandro tenta a Lúcio. Emerson. Foi no lance e acabou arrumando a falta. Emerson. Hoje jogando no futebol europeu. E servindo a seleção brasileira. E o Romeu tomou o cartão amarelo. Aí Rivarola. Adilson. Fora tocada para Luiz Antônio. João Antônio, digo. Paulo Nunes. Paulo Nunes Rojas apareceu do lado esquerdo para ajudar. Ele quis levar sozinho. Acabou perdendo a posta de bola. Fica Romeu. Bola mais à frente. Quem para é Adilson. João Antônio. Toca a jogada aqui pela ponta direita com Arce. Volta para João Antônio. Passou mal essa jogada. Vai tentar a recuperação do time do Goiás. Vamos com 26 minutos de jogo no primeiro tempo. 1 a 0 para o Goiás. Índio. Alex aqui na frente pediu. Recebeu. Vamos ver se ele aproveita o lance. Adilson está atrás dele. Mas atrás o Goiano. 2 a 1. A falta foi marcada. Você viu o Luiz Felipe Scolari na beirada do campo. Gesticulando bastante. Reclamando de 2 contra 1. Ou ela recuada para de qualquer maneira para trás. Vai sair em tiro de meta. Na outra semifinal. O Atlético é vencendo a portuguesa por 1 a 0. Enquanto jogavam aqui Grêmio e Goiás. Aí a saída do goleiro Dan Leigh. As semifinais eram disputadas por portuguesa, Atlético, Goiás e Grêmio. Esta de 1996. Esta semifinais. Olha que boa bola, Alex. Caiu. Adilson chegou um segundo antes. Aí o Rivarala tirou. Caiu o Índio. Para fazer o levantamento direção à grande área. Não valia mais nada não. O Átio já tinha marcado posição irregular do ataque do Goiás. Ele marcou o empurrão do Lúcio dentro da grande área. Revolução do Darnay. Subiu o Emerson. Não conseguiu tocar essa bola. Fica aqui pelo meio com o João Antônio. Já o cindo. Perdeu o controle da bola. Vem embora. Goiano. Atrás para o João Antônio. Abra a jogada aqui do lado esquerdo para a Roja. Tenta o cruzamento. Cruzou em cima do Índio. Vai botar essa bola. Saiu. Arremesso lateral. Apobrecendo o Grêmio Porto Alegrense. Saiu o Grêmio no arremesso lateral. Perde o jogo para um a zero. Deixando nervosa e apreensiva. A torcida no estádio Olímpico. Zé Alcino. Aí a bola com o Roja. Tenta sair da marcação. Roger ainda aqui na marcação do Índio. Ali da combate ele consegue um bom cruzamento em direção à grande área. Chegou o João Antônio de primeira de fora da grande área. Pegou errado. E meteu essa bola para fora. Vamos para 30 minutos de jogo. No primeiro tempo, um para o Goiás, zero para o Grêmio. Bola aqui atrás. E arremesso lateral. Apobrecendo a equipe do Grêmio Porto Alegrense. Aí Roger para o arremesso lateral. Uma vitória parcial de um a zero para o Atlético. Ele teria o direito do primeiro jogo em Belo Horizonte. Aliás, o primeiro jogo no Olímpico. O segundo em Belo Horizonte. Todo mundo quer jogar a segunda partida em casa, né? Porque já sabe da necessidade, segundo a retrospectiva do primeiro jogo. Aí o volante trabalhando com essa bola. Romeu. Bola tocada com Túlio. Aí Túlio. Recuperação de João Antônio. Paulo Nunes volta para buscar pelo setor defensivo. Joga a jogada com Arce. Ele e Emerson. João Antônio. Que vai bem substituindo o Adinho. Fizando a bola Zé Alcindio. Acabou perdendo o controle da bola. Fica com o Índio. Índio brigou. Corrige mais atrás. Silvio Criciúma. Lúcio. Volta para buscar essa bola. Um a zero. Vai vencendo o Goiás. Você confere no placar do Bande Esportes. Campeonato Brasileiro de 96 semifinais. Daí Richa. Lançamento longo e profundidade em Lúcio. Valor apenas faz a proteção com a bola saindo. Arremesso lateral. Lateral bola para a defesa do Grêmio. Porto Alegrense fazendo a movimentação com Arce. Arce para Adilson. Adilson. Sai para o jogo com Adilson. Toca a bola para João Antônio. Vira completamente do lado esquerdo buscando a Roger. Que vem fazendo às vezes de ponteiro. Daí Roger. Recua a bola mais atrás aqui para Goiano. João Antônio e Goiano trocando bolas. Zé Alcindo. Esqueceu a bola mais uma vez. Bora com Alex. Alex. Lúcio pelo meio. Acabou perdendo. Ficou reclamando falta. Foi puxado. Desmarcou nada. Sai o Grêmio. Bola com Paulo Nunes. Está sozinho. Vai ter que se virar. Dois na marcação. Ninguém encosta para ajudar. Tem que se virar sozinho. Tenta sair da marcação. Não conseguiu. Arrumou pelo menos o arremesso lateral. Paulo Nunes. Sai Paulo Nunes. Tem que chegar alguém para ajudar. Bola mais atrás para João Antônio. Emerson. Bateu de primeira. Bateu errado. Deu chance para a recuperação da equipe do Goiás. Vem embora com o Evandro. O meu Grêmio se aproveita essa jogada com Zé Alcino. Tocou para o meio. De qualquer maneira, Silvio Cresciuma tirou. Quando estavam ali alguns dianteiros do Grêmio Porto Alegrense. Silvio Cresciuma tira. A bora do Grêmio ainda. Arce. Aqui pelo meio jogando com Adilson. Cartão do time do Grêmio Porto Alegrense. Adilson. Fora na esquerda para Roja. A torcida do Grêmio procura ajudar. Procura incentivar. Ele cruzou. Vai nas mãos do goleiro Kleber. A torcida do Grêmio começa a se manifestar no estádio Olímpico. Procurando despertar o time para uma outra realidade. Já que ele perde por 1 a 0 com 33 minutos. Para conseguir a classificação, Goiás precisa de uma diferença. Ou precisava de uma diferença de pelo menos 3 gols. Já que perdeu o primeiro jogo por 3 a 1 em Goiás. Ainda o Grêmio está em uma boa. Mas a torcida não está gostando do resultado. Vai-se embora. Trabalha bem essa jogada Augusto. Cruza a jogada para Evandro. Evandro para Lúcio. Voltou quadrada. Aí Alex. Ele brigando com Adilson que toca essa bola para o lateral. Estamos chegando a 35 minutos de jogo no primeiro tempo. 1 para o Goiás. 0 para o Grêmio. No Campeonato Brasileiro. Você está curtindo conosco. A partir do 96 do dia 8 de dezembro de 96. Uma das semifinais do Campeonato Brasileiro. Simultaneamente jogava um Atlético e Portuguesa. E o Atlético ia vencendo por 1 a 0. Com esses resultados estavam se classificando o Grêmio e Atlético Mineiro para fazer as finais da temporada de 96. Vai lá, Índio. Comprou, passou por todo mundo. Afasta do lado de lá, Arce. Fica a bola dominada mais atrás pelo jogador do Goiás. Evandro. Evandro. tenta a jogada com o Glúcio. Não deu. Vista tocando a jogada aqui agora para Índio. Índio Alex. Índio. Vira de novo a jogada. Procura aqui pelo meio. Heidner. Não deu certo. Evandro tentou dominar essa jogada. Não conseguiu. Paulo Nunes. Vai embora Paulo Nunes no lance individual. Aí Evandro. Procurando sair com o Goiás numa boa outra vez para o setor ofensivo. Romeu. Brigando com o João Antônio. Índio. Bola de Romeu. Romeu com o Alex aqui pela ponta direita. Muito bem marcado pelo Roger. Relateral para o Grêmio Porto Alegre. E para Roger fazer a movimentação. Bande Esportes e o Campeonato Brasileiro de 96 para você. O Grêmio perdendo para o Goiás por 1 a 0 por enquanto no estádio. Olímpico lotadinho. Público de mais de 50 mil pessoas. Vamos para 37 minutos de jogo. Nesse que é o primeiro tempo. Caia Dilson batendo nessa bola e tocando para a Rivarola. O Grêmio começa com tranquilidade aqui pelo setor defensivo. Rivarola. Para a Dilson. Correndo atrás dele para alcançar Lúcio. Retolança individual. Conseguiu a passagem para a Roja. Não chega a tempo. Não há ninguém aqui pelo setor defensivo do ataque do Goiás. Apenas a presença de Rivarola. Mas a arbitragem já tinha marcado uma falta aqui no meio de campo favorecendo o time do Grêmio. É a bronca no Filipão. A bronca do Cerdeira em cima do Lucilito Escolari que volta a ficar bonzinho no banco. A Dilson faz a cobrança procura a jogada com o João Antônio. Vai João Antônio. Para Goiano. Bom lance. Bateu para fora Zé Alcindo. Que lance, hein? Que lance sensacional do Zé Alcindo. Olha só. Um açúcar e muito afeto. Ele calibrou para fora. Era o momento do gol para explodir a torcida do Grêmio presente ao Estádio Olímpico de Porto Alegre. É, um lance desse pode fazer falta no final. O time do Grêmio já está saindo mais para o ataque. Procurando amassar os seus laterais. Como acontece agora com o Roger. Roger tenta fazer o corrupio na frente da marcação do jogador Alex. Atrasa para a Dilson. Daí para a Rivarola. Com mais espaço para sair jogando. Mais uma tabelinha. Mais uma tentativa aqui com a Dilson. A Dilson. Ao lançamento em direção à Grande Área. Parou Romeu. Romeu procurando a Lúcio. Cobertura de João Antônio. Recuando essa jogada para a Rivarola. Rivarola com o Arce. Troca a bola outra vez com tranquilidade pelo seu sistema defensivo. Grêmio de futebol Porto Alegrense. 1 a 0. Goiás já ganhando. Vamos para 40 minutos de jogo. Com esse resultado quem se classifica é o Grêmio. Goiás precisa vencer de 3 a 0. Aí a falta. Na briga pela bola do camisa meia dúzia Augusto do Goiás. Já cobrada a falta para a representação gremista Rivarola. Joga aqui na frente e busca a Zé Alcindo. Atrás a bola com o Emerson daí. Arce para fazer o cruzamento. A bola acertou no jogador do Goiás e acabou saindo. Escanteio. Grêmio está mais rápido saindo nos contra-ataques. Com pontadas perigosas principalmente pelo lado direito. Arce vai tomando posição para a cobrança do escanteio. 1 a 0 para a equipe do Goiás. E aí vem a bola. Foi o Adilson que acabou tocando essa bola de cabeça para fora. Ele apareceu. Cabeceu meio de costas. Ela passou por cima do goleiro Kleber. Aí o Kleber. Para fazer a devolução para o campo ofensivo. Chegou no lance Roger. Meteu essa bola para fora. Inde para fazer a movimentação no arremesso lateral. Para a equipe vencedora por enquanto. Parcial de 1 a 0. 40 minutos. No primeiro tempo. Vai para a devolução Darley. Começa a jogada com Rivarola. Com tranquilidade aqui pelo setor defensivo. 1 a 0 para o Goiás. Mas mesmo assim não se preocupa muito o grama de futebol Porto Alegrense. Mas vai crescendo no jogo. Faz tempo que a bola não chega. Aperta o bal. O goleiro Darley. Aí a bola trabalhada pelo jogador. Alcino. João Antônio. Atrás da jogada para Dilson. Dilson vira do lado esquerdo tocando a bola em profundidade para Roja. Procura a passagem mais para Ailton. Estava impedido. Estava em posição de impedimento. O torcedor gremista fica na bronca. Mas estava caracterizado. Além do mais houve falta dele. Deslocando o jogador do Goiás. Essa é a bola do Adilson aqui pelo setor defensivo. Vai virar para Rivarola sempre sozinho. Desmarcado Rivarola. Começa a jogada com Arce mais uma vez. Goiás fez 1 a 0. E agora é empurrado pelo seu campo defensivo com o grama de Porto Alegrense. Que vem com João Antônio. João Antônio. Bom Ailton. Pode bater. Bateu. Pegou na zaga. Bateu em cima do Silvio Criciúma. O Emerson acabou fazendo uma falta. E o árbitro Cláudio Cerdeira percebeu e marcou. Aí o Emerson. Bola aqui atrás para o Silvio Criciúma. Está jogando com o índio. Goiás vence por 1 a 0. A dura as penas, mas vence. Está difícil para o índio sair daí. Criciúma. Richter mais solto pelo lado esquerdo. Pode ir embora porque ninguém do Grêmio vai lhe dar combate. Começa a jogada com o Augusto. Aí Heidner. Tocando essa jogada mais da frente. Falta do Arsens. Se mando evando. Já cobrada para o índio. Índio aparece aqui pelo meio. Toca a bola mais atrás para Túlio. Sai do comando do ataque. Volta aqui atrás. Ele acabou passando uma jogada espetacular para o Lúcio que fez o gol. Aí Augusto impediu a saída da bola. Joga com o Lúcio. Romeu. Abertura do lado direito para o índio. Ele cruza em direção a grande área. Afastou o Rivarola. Sobra do Goiás. Heidner de fora da área para a defesa do... Darley com facilidade. 43 minutos de jogo no primeiro tempo. 1 a 0. Goiás vai vencendo o jogo. A bola foi tocada para fora pelo Roger. É remesso lateral para a equipe do Goiás. Índio. Brigador, valente. Aparece muito no jogo. Lateral direito. Do Goiás. E assim também foi no primeiro jogo lá em Goiás. Túlio. Bola com o Carlos Goiano. Faz a proteção. A bola acabou saindo. O árbitro vai dar apenas tiro de meta. Ou falta. E falta caracterizada pelo árbitro é marcada. Falta já cobrada por Adilson entregando para a Rivarola. Começa a Rivarola. Mais à frente a passagem da bola. Onde o para-romeu. Entrega para Evandro. Pela esquerda para correr Augusto. Descendo para a equipe do Goiás. Vem embora Augusto para fazer o cruzamento em direção a grande área. Rivarola. Aí bateu de qualquer maneira Alex. A bola bate na zaga e volta. E o Grêmio vem embora para o contra-golpe. Paulo Nunes. Paulo Nunes. Fala com o Arce para a equipe do Grêmio. Fala o cruzamento em direção a grande área. O Goiás se atrapalhou com o Silvio Criciúme. E agora saiu o escanteio. Escanteio. Acende-se a esperança. De mais de 50 mil pessoas. Torcedores do Grêmio no Estádio Olímpico. Com essa cobrança de escanteio. Com essa cobrança de escanteio. Aos 45 minutos. Arce para a cobrança. Arce. Adilson. Goal do Grêmio. Caiu a Adilson. Para estremecer o Estádio Olímpico de Porto Alegre. Aos 45 minutos. Fica tudo igual. Olha o corner. Que cobrança espetacular de Arce. Ele vem de trás. Vai lá em cima e joga no cantinho do goleiro Kleber. Tudo igual. Um para o Grêmio. Um para o Goiás. Com cruzamento certeiro do Arce. Para a cabeça de Adilson. É o gol de número 49 do Grêmio na competição. E o primeiro do Adilson. Aí a bola do jogador índio. 46 vai terminar o primeiro tempo. E Barola tenta de qualquer maneira. João Antônio. Bola devando para a representação do Grêmio do Goiás. Joga para trás. Augusto. Vai tentar jogar daqui para o comando do ataque. Para ninguém sair da Andilson. Vai dar lei para a devolução de bola a jogo. Um para o Grêmio e um para o Goiás. Dar lei. Agora o torcedor do Grêmio Porto Alegrense. Faz a festa. No estádio Olímpico 1 a 1. Na esperança de que um segundo tempo. Vão se classificando nessas semifinais. O Atlético Mineiro que vai vencendo a Portuguesa por 1 a 0. E o Grêmio que está empatando com o Goiás por 1 a 1. Goiás não desiste. E vem pelo campo ofensivo em busca da vantagem que ele manteve. Praticamente durante os primeiros 45 minutos de jogo. Levando tanto o cruzamento. Acabou acertando no jogador João Antônio. Sai em lateral. Lateral já cobrado. Bora para a Romeu. Sai a bola dominada pelo jogador. Camisa 62 de Augusto. Tenta aí no fundo do lance. Evandro. Romeu. Alex, a bola é bom. Sai, Tarney. Troca bem a bola nas proximidades da área do Grêmio. O ataque do Goiás. Fez 1 a 0. Deu uma paradinha. Permitiu que o Grêmio crescesse. E agora tenta voltar. 48 já do primeiro tempo. 3 minutos além do tempo. Berleu. Vai devolver. Cendeira pede a bola. Terminou o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo. Um para o Grêmio. Um para o Goiás. A gente volta já já com a fase complementar. Banda Esportes. O canal de todos os esportes. As pistas. Os bastidores. Os pilotos. As competições. E o melhor do kart nacional em um só programa. Top Kart. Acompanhe aqui no Fã de Esportes. A nova temporada do programa que mostra tudo o que acontece de melhor no kart nacional. Top Kart. A partir de 4ª, 3 de março, 9 da noite. Aqui no Fã de Esportes. Acompanhe aqui no Fã de Esportes. Compira no KO Arena Especial todas as eliminatórias do maior campeonato do mundo de artes marciais. A Abu Dhabi Combat. Muita técnica no maior campeonato de submissão do mundo. KO Arena Especial. A Abu Dhabi Combat. Sábado, 11 da noite, aqui no Fã de Esportes. As principais competições. Os grandes lançamentos do mundo. Test Drive das principais marcas. E todos os principais acontecimentos da semana. Alta rotação. Tudo o que acontece de melhor no automobilismo está em alta rotação. Neste sábado, 5 da tarde. Aqui no Fã de Esportes. Vem aí, em março, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross realizada em São Paulo. Aqui no Fã de Esportes. Muito bem, vamos para a fase complementar. De Grêmio 1, Goiás 1, Campeonato Brasileiro. 8 de dezembro de 1996. Bola rolando no gramado do Estádio Olímpico de Porto Alegre. Primeiro tempo foi empolgante, 1 a 1. Aí a bola de índio. Bola movimentada para Romeu. Índio. Paulo Nunes o atrapalhou. Ele acabou metendo essa bola para fora. Arbitragem acabou cedendo o lateral para o Goiás Esporte Clube. Lateral do Goiás. Alex tentou tocar no meio para... Túlio chegou a primeira zaga do Grêmio. Zé Alcindo acabou fazendo falta no jogador do Goiás. Marcada pelo árbitro Cláudio Cerdeira. Aí foi empurrado. Jogador camisa meia dúzia Augusto do Goiás. E aí tentando alcançar essa bola. Ailton. Túlio. Interessante é que o Arce não participaria das finais do Campeonato Brasileiro porque estava sendo convocado para jogar pelo Paraguai pelas eliminatórias. Na época de 1996. Aí Darnay. Atrapalhado pelo sol. Uma tarde bem quente em Porto Alegre. Volta favorecendo a equipe do Goiás. Richa. Volta a bola para ele de novo. Camisa 4 do Goiás. Toca mais à frente aqui para o corulado esquerdo da Lúcio. Briga com o Rivarola. A parada é difícil. Rivarola ficou no chão. Jogos marcou a falta em cima do Rivarola. Bola tocada agora pela defesa do Grêmio. Adilson chutando a bola aqui na frente em busca de Emerson. Emerson tenta passar pela marcação mas com falta. Já marcou o hábito a falta de Emerson. Hoje jogador da seleção brasileira. Vai para a devolução de bola o goleiro Kleber do Goiás. Um a um estamos no segundo tempo com três minutos jogados. O vencedor pega Atlético ou Português ou Despotes. Por enquanto o Atlético que vai vencendo a Portuguesa por um a zero. Nas finais do Campeonato Brasileiro de 96. Aí Richa. Briga pela aposta da bola. O Giz marcou a falta favorecendo o Goiás. Jogo truncado a esta altura no Estádio Olímpico. Quem bateu na bola foi Augusto. Procura o lado esquerdo. O Grêmio vem para a recuperação de bola. Ailton. Pressionado pelo Índio. O Giz acabou marcando falta do Índio em cima do jogador Ailton. Caiu 11 a Ailton. E a falta do Índio. Usou as mãos, empurrou e derrubou o jogador do Grêmio Porto Alegrense. É para a devolução de bola a equipe do Grêmio Porto Alegrense. A bola pegou no Índio. Atrás fica dominada pela representação do Grêmio. Já não vale mais nada. Desamarcou a falta em cima do Túlio. Silvio Criciúma. Sai dali ele e o Índio. Índio e Silvio Criciúma. A Dilson de qualquer maneira dando um balão na frente do Lúcio. Já está paralisado com o arbitragem marcando a falta. Do Grêmio Porto Alegrense. Quatro minutos repletos de faltas. Nesta etapa complementar de Grêmio 1, Goiás 1 por enquanto. Vai o Índio. Ferguiça a bola em direção ao grande área. Passou. Vai embora. Passou raspando a cabeça do Evandro. Boa cobrança do Índio, hein? Olha a cabecinha do Evandro ali como passou raspando. E acabou saindo pela linha de fundo. Oportunidade que criou a equipe do Goiás para a marcação do seu segundo gol. Apenas tiro de meta já cobrado. Índio briga pela aposta da bola. Zé Alcindo. Atrás da jogada com Emerson. Falta do Edna Rai. Raio direto em cima do Emerson. É o Luiz Carlos Goiano que toma posição para a cobrança dessa falta. Aparecendo a representação do Grêmio. É um bocado longe. Para um tiro direto contra o gol. Arce também está colocado. É muito longe, né? Mesmo assim, vamos ver se ele vai arriscar. Ele arriscou! Kleber! A bola ia para a rede, sem dúvida alguma. Numa falta muito bem cobrada por Arce. Grande chutador de falta, hein? Sem dúvida. Olha a bola onde ia, ó. Ia no cantinho. Kleber faz uma grande defesa. Pela defesa do goleiro Kleber do Goiás. Salvando o segundo gol do Grêmio. Aí está o escanteio. Arce cobrou o escanteio. Olha a chance do Zé Alcindo. Se atrapalhou todo na jogada. Saiu, atiro de meta. Jogadoras do Goiás queriam o impedimento do Emerson. Nesse lance. Deu e nada, só atiro de meta. Olha o jogo aqui com o Lúcio. Tenta romper pelo meio, não deu. Bola fica mais atrás. Reis, né? Ailton. Ailton carrega a bola. Acabou se atrapalhando todo. Foi falta, sem dúvida alguma, marcada pelo Cerdeira. E vai meter cartão amarelo no jogador. Silvio Cresciúma, capitão do Goiás, por reclamação. É. A falta não ficou caracterizada na repetição do lance. Você pode conferir com as câmeras do Bande Esportes. São oito minutos de jogo na fase complementar. O Bande Esportes mostrando pra você as finais do Campeonato Brasileiro de 96. Grêmio e Goiás jogando no Estádio Olímpico lotadinho. A segunda partida da semifinal. Primeira em Goiás. O Grêmio ganhou por 3 a 1. Arce bateu. Kleber de novo. Duas faltas consecutivas de Arce pra duas grandes defesas do Kleber. Essa foi uma bomba sensacional de Arce. Kleber, escanteio pra equipe do Grêmio. Que força essa altura e busca a marcação do seu segundo gol. Pressão do Grêmio. Paulo Nunes, bola pra fora. Estava meio desequilibrado o Paulo Nunes nessa jogada pra bater. E bateu errado, tocou pra fora. Outra bola marota. No cruzamento do jogador Arce. Passamos de 10 minutos no segundo tempo. Um para o Grêmio e um para o Goiás. Outro jogo, o Atlético Mineiro vai ganhando a portuguesa por 1 a 0. Aí o Goiás tenta trabalhar com o Romeu. Lúcio. Luiz Carlos Goiano. Luiz Carlos Goiano. Demorou muito pra soltar, mas acabou soltando pra Luiz Carlos Goiano. Insiste com a marcação da bola. Aparece o jogador do Goiás. E o Goiás come com ela pra lateral. Emerson. A jogada com o Roger. Emerson mais uma vez. O Goiás prepara sua primeira alteração. A entrada de Maurílio. Provavelmente na posição de Alex. Camisa 7. Maurílio que é atacante. A bola fez a curva e já tinha saído. Não vale a manada, não. Acabou sentindo a contusão. Augusto. Aí o Carlos Cerdeira. Cláudio Cerdeira. Determinando o reinício de partida. Kleber, o goleiro, vai pra devolução. Um para o Goiás, um para o Grêmio. Você confere no placar do Bande Esporte. Saiu o Alex. Acabou entrando o Maurílio. No time do Goiás. Bola que atrás for a Dilson. A Dilson trocando a jogada com o João Antônio. Ainda a Dilson pela equipe do Grêmio. Acaba acertando o jogador do Goiás. E ela saiu. Era o Maurílio. Agora aqui atrás, dominando o Silvio Criciúma. Silvio Criciúma. A jogada mais aqui na frente para a representação do Goiás. Trabalha com o Romeu. Atrás, Índio. Índio procura tocar a bola à frente. O Mineirão, a portuguesa, cobrando penalidade máxima. Empatava o jogo a esta altura. Tudo igual, um a um. Com esse empate, classificaria a portuguesa das portas. Bola tocada aqui no fundo do campo para descer Augusto Meaduzia. Passou por ele e saiu. Um para o Grêmio, um para o Goiás e é o placar. Vai para o remesso lateral. Arce. Acabou marcando a falta para o Grêmio e Porto Alegre se fazer a cobrança. Treze minutos na fase complementar. Um a um é o placar. Um para o Grêmio e um para o Goiás. Se viu subindo ali, Richa. A bola fica dominada aqui no meio de campo com falta. Cartão amarelo para Zé Alcino. Ele entrou duro e acabou acertando o Túlio. Olha o Roger saindo e jogando para a equipe do Grêmio e Porto Alegre aqui pelo flanco esquerdo. Já levou a Romeu. Consegue tocar a bola mais pelo meio. Procura Zé Alcino. Escapou a bola do controle do Zé Alcino. E fica para o Goiás meter essa bola aqui na frente. Banda Esportes. O Campeonato Brasileiro de 96. Bola jogada mais atrás para Silvio Criciúma. Trabalha a representação do Goiás pelo seu setor defensivo. No perde, ganha. A bola fica aqui atrás para Tilson. Vai Silvio Criciúma para a representação do Goiás. Silvio Criciúma. Com um a um. Olha o Goiás. Uma bomba de fora da grande área com perigo para Darley. Agora passou à direita do goleiro Darley. Como um foguete. Quase que o Goiás faz dois a um. Foi o resultado de um para o Grêmio e um para o Goiás. Um para a Portuguesa e um para o Atlético. Grêmio e Portuguesa estavam se classificando para as finais do Campeonato Brasileiro. Os dois gols do Mineirão foram de pênalti. Pênalti para o Atlético. Converteu para a Portuguesa também. O Roger. Briga com o médio volante Romeu. Acabou perdendo. Mas o alto marcou a falta. Passamos de 15 minutos na fase complementar. Um para o Grêmio e um para o Goiás. Você está curtindo conosco as finais do Campeonato Brasileiro de 96. Estádio Olímpico. Segundo jogo entre Grêmio e Goiás. Primeiro jogo o Grêmio ganhou em Goiás de 3 a 1. E agora vai empatando em casa por 1 a 1. Mas ainda há muito tempo. São 15 minutos apenas na fase complementar. Mais de 30 minutos para o jogo terminar. Ao Arce de novo. Ele já acertou duas bombas a longa distância. De longa distância. Proporcionando grandes defesas do goleiro Kleber. Vai tomar amarelo o Arce. Por reclamação. Terceiro cartão do Arce. Que vira que é fora das finais. Ele precisava ser liberado para jogar para o Paraguai. Portanto está fora. Aí o Arce deu uma bolada na barreira. Segunda tentativa. Passou para fora. Tive a impressão que essa bola foi desviada. Assim também interpreta a arbitragem de Cláudio Cerveira. Marcando escanteio para a equipe do Grêmio Porto Alegrense. Bande esportes e o Campeonato Brasileiro de 96 para você. Nos clássicos da história do futebol brasileiro. Aí o Arce para fazer a cobrança. Arce. E toque de cabeça e a defesa do goleiro Kleber. É sempre um perigo, né? Todo cruzamento do Arce. Ou na falta. Ou nos escanteios. Aí Maurílio para a representação do Goiás. Tenta meter lá no meio com força para o Lúcio. Bandeirantes que a bola está legal. Ele acabou sendo dominado por Roja. Roja tocando para Ailton. E o Romeu que estava ligeiramente contundido. Já está recuperado. E volta para a equipe do Goiás. Paulo Nunes. Bola tocada e arremesso lateral favorecendo a equipe do Grêmio aqui pelo lado esquerdo. Bande esportes e o Campeonato Brasileiro de 96 para você. Aí. Roja. O Grêmio trabalha com o Roja. Insistiu na finta, levou vantagem. Vai para o cruzamento em direção a grande área. Bola para ninguém. Muito forte e só tiro de meta. Foi um belo drible do Roja pelo lado esquerdo, mas a conclusão foi errada. Recomeça o Goiás. Vamos para 20 minutos de jogo. No segundo tempo, o Grêmio 1. Goiás 1. Esse resultado vai colocando o Grêmio na final do Campeonato Brasileiro com a portuguesa que empata com o Atlético em Belo Horizonte. O Goiás, para poder se classificar, só lembrando, tinha necessidade de três gols de diferença. Parada muito difícil, né? Em pleno estádio Olímpico de Porto Alegre. Estava embalado o time comandado por Luiz Felipe Scolari. Aí o Maurílio. Volta para buscar aqui atrás. Levou de primeira, levou a segunda tentativa. A sobra da bola para Cívio Criciúma. Cívio Criciúma com o Índio. Tem que tirar logo a bola daqui porque o Grêmio vem no abafa. Aí a recuperação de bola do Goiano. Brigou não deu. Dá vantagem para a representação do Criciúma Heidner. Caiu o Grêmio recuperando a posse de bola. Atrás com a Dilson. Roger. Trabalha muito pela beirada. Bola tocada para fora. Pelo jogador do Grêmio, Porto Alegre. Esse lateral para o Goiás. Uma bobeada aí. Alcindo para a recuperação. Emerson para a recuperação, digo. Chega Paulo Nunes. Arce. Mete essa bola aqui na frente para Zé Alcindo. Vamos ver se ele faz alguma coisa. Tem desperdiçado todos os passes das bolas que recebe. Joga atrás para Arce. João Antônio. Está todo mundo marcado. Ele procura jogar na beirada para Zé Alcindo. Pegou a falta. Averacendo a equipe do Grêmio Porto Alegrense. E vai meter cartão vermelho. O cartão amarelo, digo. Meteu o cartão amarelo no jogador Raide, né? Está aí Arce para fazer a cobrança. A falta tocou. Bola para fora. Apenas acompanhou. Kleber. Nesta altura, a portuguesa de Desportos fazia 2 a 1 em cima do Atlético Mineiro no Mineirão. A descida do Grêmio, Arce. O cruzamento. Kleber saiu para apanhar essa bola. Portuguesa ia se classificando no Mineirão, vencendo o Atlético por 2 a 1. Olha a chance do Ailton. Perdeu cara a cara com o Darley. Que bola perdeu o Lúcio, hein? Cara a cara com o goleiro Darley. Sai André Silva. Entra... Sai Roger. Entra André Silva no time do Grêmio. Está cansado, Roger. Foi um bom jogador, sem dúvida alguma, cumprindo seu papel na partida, nesta partida contra o Goiás. Roger voltou depois de uma contusão, cumpriu algumas partidas pelo Grêmio. Mas não aguantou o ritmo desse jogo. É o Grêmio trocando bórdos aqui no setor defensivo, fica com a Dilson. A Dilson. Correu para alcançar o jogador do Grêmio e conseguiu. Ailton. Puxa jogada pelo lado esquerdo. Era do André Silva. Nesse perde e ganho aí, vai dar a equipe do Goiás. Evandro. Carregando com a bola no chão. Tocou essa bola para a Heidner. Pode experimentar daí. Todo mundo marcado. Evandro. Augusto aqui pelo flanco esquerdo para fazer o cruzamento. Passou. Olha que chance. Não valia mais nada a presença de Maurílio. O Augusto arcava a falta em cima do Adilson. 25 minutos de jogo no segundo tempo. Um para o Grêmio, um para o Goiás. É o placar do jogo até agora. Esse resultado vai classificando o Grêmio para as finais ao lado do Português de Esportes. O Campeonato Brasileiro de 96. Aí, Richa. Ele com o Silvio Criciúma. Fica por Ailton. Ficou por um índio. Está todo mundo marcado. Ele vem devagarinho tocando essa bola aqui na ponta direita para Maurílio. Olha o Grêmio na recuperação de bola. Índio. Aí o Túlio. Para Lúcio. Demorou. João Antônio vem na marcação tentando tirar a bola mais atrás para a Romeu. Augusto. Toca essa bola aqui por meio. Evandro. Falta na beiradinha da grande área, hein? Uma jogada realmente impressionante. Do jogador Lúcio. Camisa 10 do Goiás. Vamos ver se o Goiás tem chutador para aproveitar. O Maurílio vai colocando essa bola no chão. Era falta para cartão, mas não foi dado o cartão para o Adilson. Maurílio tomando posição para a cobrança da falta. Maurílio bateu. Fácil para Darley. Ela ainda passou pela defesa, esbarou na defesa e foi fácil para Darley. Está aí, ó. Passou no meio, foi no cantinho, bem colocado, mas boa defesa do Darley. Hoje em dia fora do Grêmio Porto Alegrense. Bola tocada aqui para o setor ofensivo. Tenta João Antônio. Bola tocada no meio em direção a Paulo Nunes. Paulo Nunes. Marcou impedimento da arbitragem de Paulo Nunes. Volta o Grêmio buscar essa jogada aqui, Goiás buscar. Luiz Felipe Escolari vai providenciar uma nova alteração. Está aí, Zé Afonso. Deve sair no lugar, entrar no lugar do Zé Alcino. As alterações do Luiz Felipe Escolari. Bola aqui do lado esquerdo para trabalhar Augusto. Augusto, boa bola para a entrada de Evandro. Virou na rede pelo lado de fora. Goiás entra com velocidade dentro da área do Grêmio. Mas está faltando pontaria nos arrematos finais. E aí, camisa 16 para Zé Afonso. Número 16 para o Zé Afonso. Na posição de Zé Alcindo. Tirou um Zé e botou outro Zé. O técnico Luiz Felipe Escolari. Aí trabalhando o Silvio Criciúma para a representação do Goiás. Podia bater daí. Não ajeitou o Romeu. Acabou chutando em cima do Luiz Carlos Goiano. Hora de Evandro. Foi lá o Arce. Último toque. O jogador do Goiás. Só tiro de meta para a equipe do Grêmio. Vamos para 30 minutos de jogo no segundo tempo. Um para o Grêmio. Um para o Goiás. Vai para a devolução de bola o goleiro Danley do Grêmio Porto Alegrense. Muitos anos passou defendendo o Grêmio Porto Alegrense e Danley. Hoje está fora. Você está curtindo conosco o Campeonato Brasileiro de 96. As partidas semifinais. O Grêmio vai empatando em Porto Alegre com o Goiás 1 a 1. E simultaneamente Portuguesa e Atlético Mineiro jogam no Mineiro. A Portuguesa vence por 2 a 1. Com esses resultados vão se classificando o Grêmio e Portuguesa para sinais do Campeonato Brasileiro de 96. Estavam se classificando. Aí o Grêmio saindo com o Paulo Nunes. Vai sair cartão para o lateral do Goiás. Alteração também na equipe do Goiás. Saída de Túlio. A entrada de Dio número 17. Alteração do técnico, Paulo Gonçalves. Tarde muito quente em Porto Alegre por ocasião desse jogo entre Grêmio e Goiás. Aí Romeu. Evandro. Tenta buscar e consegue alcançar Augusto. Vem Romeu carregando para a equipe do Goiás. Dessa jogada para descer Silvio Criciúma. Cartão do time. E que avança sempre para o setor ofensivo para ajudar o ataque. Olha o Dio. Marcação do Rivalora em cima do Dio. Entrou inteiro Dio. O Índio cruzou em direção à grande área para Lúcio. E Varola toca essa bola para fora da grande área. Evandro. Augusto tentou a penetração. Foi para o chão, quis forçar. Falta, não houve nada. O Giz mandou seguir. Falta na recuperação de bola. Richa para a equipe do Goiás. O Goiás vem com tudo para o setor ofensivo. Maurílio. O Índio apareceu ao lado direito para ser lançado. Ele prefere meter a bola no meio. Ao Índio. Já não valia mais nada. O Guadalho marcou o toque. Falta favorecendo a representação. Do Goiás e cartão amarelo para o jogador do Grêmio. O amarelo foi para o André Silva. Meteu a mão na bola. E uma bola excepcional para um chute direto contra Darley. A oportunidade do Goiás. A 33 minutos de jogo na fase complementar. Olha a falta batida. Darley para fora. O Índio quem cobrou. De surpresa. Obrigando o Darley. Uma defesa realmente espetacular. Vai aparecendo no jogo com grandes defesas o goleiro Darley. Combrou o Índio. Para alguém bater na velocidade não deu. Vamos ver. Saiu o Grêmio no contra-golpe. Paulo Nunes. Zé Afonso vem pelo meio. Arce veio pelo meio. Zé Afonso. Atrapalhou-se todo com a bola. João Antônio pegou de primeiro e sumiu com a bola. A bola para o Zé Afonso era para ele ter matado no peito. E feito uma grande jogada. Ele se atrapalhou todo. É bom o cabeceador o Zé Afonso. Mas matar no peito e jogar para o chão não é bem a dele. 34 minutos de jogo. É a fase complementar. Você confere no placar do Bande Esportes. Um para o Goiás. Um para o Grêmio. Simultaneamente a portuguesa ia vencendo o Atlético Mineiro por 2 a 1. Com esses resultados, Grêmio e Portuguesa iam se classificando. O Paulo Nunes bateu contra a entrada. Deu uma bolada no Richard. Sobra jogada agora para Índio. Tecnicamente um jogo muito bom. Tecnicamente um lindo passe do Luiz Carlos Goiânia a poucos instantes. Aí o Lúcio. Vira essa jogada de novo para Índio. Evandro. Evandro. Tenta tirar a marcação. Ficou difícil. Emerson. Vai embora Emerson. Ele que vai sair para a entrada de Mauro Galvão. Alteração do técnico. Luiz Felipe Escolar e no Grêmio Porto Alegrense. Paulo Nunes. Tentou os erros. Zé Afonso. Aí Arce. Para fazer o cruzamento em direção à grande área. Vai sair o goleiro. Kleber ali. A bola dele. Ele apasta de soco para fora da grande área. Grêmio procura repor. O Ailton. Acabou dando uma bolada no Richard. Está jogando a equipe do Goiás com Evandro. Aparecendo as faltas do João Antônio. Assim também interpretou a arbitragem. Falta a cobrada rapidinho. Goiás tem pressa. Lúcio. Jogada para Maurílio. Maurílio correndo com a jogada aqui pelo lado de esquerdo. Vira completamente o jogo pela ponta direita em busca de Índio. Índio. Para fazer o cruzamento. Tocou. Gol. De Evandro. O passe sob medida do Índio. E ele desviou de cabeça para tirar o goleiro da lei. Calando mais uma vez. Mais de 50 mil pessoas no estádio Olímpico. Goiás passa à frente. Isso acontece a 36 minutos. Evandro fazia o seu sétimo gol no Campeonato Brasileiro. Ainda precisa de mais dois gols a equipe do Goiás para tentar sua classificação. Saí o Emerson, entrou o Mauro Galvão. Alteração do Luiz Felipe Scolari. É a equipe do Grêmio Porto Alegre. Vamos ver a equipe do Goiás tenta sair com falta. Vamos ver a equipe do Goiás tenta sair com falta. O Mineirão, o Atlético Mineiro, empata o jogo com a Portuguesa de Esportes. E empatando. É o Paulo Nunes, mais pedido. Com esse resultado. O resultado de dois a dois em Atlético e Portuguesa. Portuguesa e Grêmio se classificando. E os dois brigando para fazer o segundo jogo em casa. Não vale mais nada nesse lance aí com a bola tocada para o fundo do gol pelo Diogo. Vai tomar o cartão amarelo por ter dado sequência à jogada. Um hábito paralisando o jogo. 38. Ponteiros estão correndo em busca da marca de 40 na fase complementar. Agora, o Goiás vai vencendo o Grêmio por 2 a 1 em pleno estádio olímpico no Rio Grande do Sul. Mas mesmo assim o Grêmio vai se classificando. Luiz Felipe Scolari quer mandar seu time pegar os gritos para o setor ofensivo. Ao Paulo Nunes, pênalti. Uma bobagem da retaguarda do Goiás. Do Augusto. Penalidade máxima conquistada por Paulo Nunes. Os jogadores do Goiás não reclamam. E o Augusto acabou tomando o cartão. Quem vai cobrar a penalidade máxima é a Dilson. Zagueiro capitão do time do Grêmio. Está alegre de novo a grande torcida do Grêmio presente ao Estádio Olímpico. Mesmo o placar de 2 a 1 para o Goiás classificava o Grêmio. Mas o empate então a segura de vez. A torcida que estava triste com 2 a 1. Agora pode se alegrar com a marcação de a Dilson que vai cobrar a penalidade máxima. 41. É a fase complementar. Estádio Olímpico de Porto Alegre. Bande esportes para você. A Dilson para a cobrança. Correu, tocou e guardou. Gol do Grêmio. A Dilson de penalidade máxima. 2 a 2. Mais do que nunca vai garantindo a sua classificação para a fase final do Campeonato Grêmio-Porto Alegre. Isso acontece a 41 minutos. Aconteceu a 41 minutos de jogo na fase complementar. A Dilson acabou fazendo dois gols. Um de cabeça e outro de penalidade máxima. Vai o Dil para a representação do Goiás. Goiás vai brigar agora para sair pelo menos com uma vitória. Aqui do Grêmio-Porto Alegre. Já que para conseguir a diferença de gols agora. Praticamente é impossível. Ou totalmente impossível. Aí vai para a devolução o goleiro Kleber. Fora de Silvio Criciúma. Silvio Criciúma jogando com Augusto. Toca a jogada aqui pelo meio para Romeu. Vem buscar Maurílio. De lado esquerdo da descida para Augusto. Ele cometeu a penalidade máxima na jogada infantil. Maurílio. Adil. Procura a jogada pelo meio. Quem para é Ibarola. Está fácil para a devolução de André Silva. Silvio Criciúma na antecipação. Evandro tenta subir. Arce fica com a bola dominada. E sai jogando para a equipe do Grêmio-Porto Alegre. Se viu Mauro Galvão. Passou também pelo jogador Zé Afonso. 43. É a base complementar. Dois para o Grêmio. Dois para o Goiás. Placar do Campeonato Brasileiro. E você está curtindo conosco. De 1996. Estádio Olímpico no dia 8 de dezembro. Esse ataque foi empunhado. Porque havia posição de impedimento. Dos dianteiros do Goiás Esporte Clube. Com esses resultados. 2x2 Português e Atlético. 2x2 Grêmio-Goiás. Grêmio-Português. E o Brasil se classificando para as finais. Do Campeonato Brasileiro de 96. É a bola que atrás para Silvio Criciúma. Já viu uma falta apontada aqui no meio de campo. Para favorecer o Grêmio-Porto Alegre. 44. Dois Grêmio e dois Goiás. 2x2 Grêmio-Porto Alegre. 2x2 Grêmio-Porto Alegre. 2x2 Grêmio-Porto Alegre. Aí Maurílio. Atrás da jogada para a equipe do Grêmio-Porto Alegre. Com o Romeu. Passou errado. André Silva. Paulo Nunes. Procura o lado esquerdo para Mauro Galvão que desce ajudando o setor ofensivo. Bora de André Silva. Tenta inverter o jogo. Não deu certo. Passa errado. Levando. Puxa o contra-ataque da equipe do Goiás. Olha o Goiás. Tem o Lúcio solto. André na ponta. Tentou o Grêmio. Não deu. Está jogando João Antônio. Está João Antônio. Bom lance. Zé Afonso tentou a finta. Conseguiu tirar. Faltou a velocidade. Paulo Nunes bateu. Calçado na Uraga. Calçado na Uraga. Paulo Nunes. Poderia ter sido o lance decisivo dessa partida para a vitória do Grêmio. Faltou um pouco de velocidade. Desequilibrou-se Zé Afonso. Já não vale nada. Não vale nada. 45 minutos de jogo. Tempo regulamentar esgotado. Estamos agora por conta do árbitro Cláudio Cerdeira. Recomeça o time do Grêmio com a Dilson. Jogando para André Silva. É a torcida do Grêmio. Aproveita para fazer a festa. Está classificada para a grande final. Está em 50 mil pessoas presentes ao estádio Olímpico. Bola lançada em direção pelo ofensivo. Ailton. Paulo Nunes. Paulo Nunes. Ailton. Não chegou o Ailton. Bola tocada para fora com a arbitragem dando tiro de meta. 46. E começa sem muita pressa a Aicílio Criciúma. O Grêmio já está classificado para a final do Campeonato Brasileiro. Se você está acompanhando conosco, o time do Luiz Felipe Escolari na temporada de 96. Aicílio Criciúma. Bola aqui do lado esquerdo para Evandro. Vem no fundo para tentar a finta. Bola tocada para fora. Arbitragem acaba apontando escanteio. Vai tomar posição para fazer a cobrança Augusto para a equipe do Goiás. E aí vem a bola. Danley toca para fora. Ailton. Procura a jogada aqui do lado esquerdo para Zé Afonso. Fiz o passe errado e deu sorte para o Paulo Nunes. Vai na velocidade. Tem dois na marcação, tem que soltar essa bola. Tentou a finta, não deu. Apareceu bem a cobertura de Richard. Depois de Paulo Nunes ter levado o primeiro marcador. Ele tirou bem o índio. Mas o Richard apareceu para a cobertura e sumiu com a bola. Escanteio para a equipe do Grêmio. Tomando posição para fazer a cobrança Arce. Bate curtinho e terminou. Grêmio 2, Goiás 2. Um belo jogo sem dúvida alguma no Campeonato Brasileiro. O Grêmio estava classificado para as finais do Campeonato Brasileiro de 96. Bande Esportes, o canal de todos os esportes. E aí A CIDADE NO BRASIL